Oi, eu sou o Charlie. Muitos me conheceram na fase do Garibaldi, na fase do só pra mulheres, na fase empresário. Muitos me conheceram como um apresentador de televisão. Mas hoje em dia, sou o boss dessa casa. Boa tarde, queridos. Oi. Boa tarde. Opa. Esse cara? Eu acho que eu conheço ele. Acho que eu vi nos discos da minha mãe. Oi, eu sou o boss. Pra vocês, o boss. Querido Charlie, na real, cara, ele me pareceu ser de boa. Vem aqui, todo mundo, vem. Não, 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 claro. Mas primeiro, me deixa eu te dar um abraço. Claro que sim, querida. Como vai? É você, Charlie? Eu não acredito que isso tá acontecendo. Que delícia. Podem se sentar aqui, por favor. De pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando a qualidade do boss, né? Muito bom. Quero dar uma volta na casa pra conferir. Parece que tá tudo bem. Eu? Eu te levo, com muito prazer. Ok, querido boss. No primeiro dia, sujo, horrível. O quarto, uma zona. As camas bagunçadas. O piso, bem sujo. Vou anotar tudo, pode deixar, não se preocupa. Me dá muita vergonha te dar essas notícias, mas assim, desculpa destruir a casa. Tem muitas coisas que eu quero falar. A primeira é que hoje é o primeiro dia e a casa já tá desse jeito. Com toda a razão, o boss não gostou que a gente destruiu a casa dele e todas as coisas que a gente fez. Vamos ser organizados, vamos ter respeito. Eu te perdoo. Eu é que tenho que perdoar, porque a casa é minha, cara. Outra droga de boss que vem reclamar da limpeza. A gente tá ou não tá de férias, cara? Se tivermos hora marcada, temos que ser pontuais. Quarenta minutos pra irmos ao beat club. Ok? Esse sim é um boss. Ele é muito sério. Se bem que a casa tá um chiqueiro e ele vai levar a gente no beat club. É o melhor boss. Então, criançada, bora nós. Respeitem o boss, sigam as regras e não é só isso. Bora ficar de boa. Chegamos ao Kalei Beach Club. E do nada eu vejo uma parada ali enorme. Porcaria é essa? Muito bem. Isso. O donado do boss tem helicóptero. Como é que ele chegou aqui antes da gente, hein? É assim que vão se manter pra ter dinheiro pra encher a cara na casa, tá bom? Tá bom. O quê? Trabalhar? Eu tô de férias. Aí, dá pra me ajudar? Ah, eu odeio trabalhar. Parada é essa de trabalhar, cara. Eu nunca trabalhei na vida. Ai, olha. Então, eu gosto muito de salsicha. Com certeza é o melhor trabalho da vida. Como vai ser? Vocês vendem muita comida, ganham muitas granas e tem mais shots. Mais salsichas, mais shots, mais salsichas, mais shots. Odalis é a rainha dos hotes em Acapulco. E vai nos dar a receita secreta, pessoal. Agora eu senti firmeza. É. Vocês vão arrebentar. Claro. Eu tô pronta pra começar. Olha. Tanita, manda aí. Todos têm que ver o que todos vão fazer. Mas antes, uma prova, vai. A Odalis ensinou pra gente a receita secreta dela. Mas ela não sabe que nós também vamos fazer a nossa receita. Agora, à noite, a boate. É. 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 Agora sim. Gostei. Vão e coloquem essa bundinha lá dentro. É. Ó, gente. Genial. E vamos trabalhar e depois a gente vai beber. Chegamos a um lugar lindo que nos recebeu de portas abertas. Aí eu olho pros lados e vejo que é um beach club. Kalei é lindo. Quero só ver. Bora nós, galerinha. Que delícia. Que delícia. Tchau, tchau.